Bom dia, boa tarde, boa noite, e aí família, firmes, 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 vou entrar num assunto que eu odeio, cara, eu odeio, mas eu vou ter que entrar, não adianta, por quê? Porque eu quero ajudar alguns aí que tem dúvidas, e não é alguns, é bastante, porque eu, rapaz, eu não gosto de entrar nesse assunto, o tiro esportivo, né, sobre questões de, né, mas eu vou entrar porque eu quero ajudar. Então, eu quero me sair super bem no que eu vou falar aqui, no que eu vou explicar, beleza? Lembrando que eu não, eu não entendo, cara, mas eu vou me meter nisso, eu vou me meter nisso em base no que acontece aqui comigo, e eu acho que eu vou me sair bem. Lembrando que, já tenho certeza que eu vou receber textos aqui falando um monte de coisa, mas, lembre-se, assista então esse vídeo até o final, tá? Aí você dá o seu parecer, o seu análise, e você escreve aí, vai ser bem-vindo. Mas não esqueça, contra fatos, não há argumentos. Repetindo, contra fatos, não há argumentos. Marcio, qual luneta tu pegaria? Uma FFP? Ou uma SFP? Né, mas essa questão de siglas aí, né, questão do paradoxo lateral, não. Qual luneta você pegaria? Uma primeiro plano focal, ou uma segundo plano focal? Qual que tu pegaria? Eu vou responder, com toda a sinceridade do mundo, com toda a sinceridade do mundo. Mas antes de eu responder, eu vou dizer, tá? O principal erro aí, também que acontece com o pessoal que usa luneta, segundo plano focal. E eu já vi erros com o primeiro plano focal, mas aí é quem, né, é quem puxa o gatilho ali, certo? Tá certo? Bora lá então, rapidão. Vamos lá. Eu ia fazer uma pipa, eu ia fazer uma pipa, uma pandolga, é assim que fala? Pandolga, pipa? Eu ia fazer. Aí eu fiquei olhando pra ela, eu fiquei olhando, disse, rapaz... Ótimo, ótimo, já desmontou aqui porque o vento tá... Pera aí. Aí. A nossa pipa se transformou num retículo. Central, ó o central aqui, centro do retículo. E os dot, ó os dot. Ok? Vai dar pra entender muito bem o que eu vou falar. Bora lá então. Deixa eu pegar nosso alvo. Vamos pra... Luneta, segundo plano focal. É a dúvida de todo mundo, cara. E era a minha dúvida. Mas nessa parte, eu vou tentar explicar. Curto e grosso. Direto pra vocês entenderem. Minha luneta, a minha, tô falando da minha. Minha luneta é a segundo plano focal. 4,16 por 40. Beleza. Sempre falo nos vídeos, pessoal, eu uso o zoom fixo. Eu não fico mexendo no zoom. Depois que eu regulei ela, eu não mexo no zoom. Por que que eu não mexo no zoom? Porque vai dar o erro. Vai dar o erro. Aí que vem a pergunta. Luneta, segundo plano focal. Se mexer no zoom, muda o ponto de impacto lá do chumbo? Sim, muda. Muda. Não, Marcio. Muda. Muda. Mais uma vez. Muda sim. Que é o que eu vou mostrar agora. Regulei minha luneta pra 30 metros. Zerado. Zerei nos 30. Aqui, ó. Centro do retículo. Centro do retículo. 30 metros. Ponto de impacto. Ok? 30 metros. Zoom. 6. Zoom. 6. Fiz o disparo. Bum. Centro da lata. 30 metros. Esta mesma lata aqui, eu puxei ela de 30. Botei pra 50 metros. 50 metros. Lembrando que cada carabina tem sua força. Eu tô falando em base em cima da Pantera. Ok? Por isso que você tem que conhecer o seu equipamento. Você tem que fazer esse treinamento. Você tem que fazer sua tabela. 30 metros. Centro do retículo. Pum. Bateu. Puxei esta lata agora pra 50 metros. 50 metros. Centro do retículo nos 50 metros. Se eu fazer o disparo, vai bater abaixo. Então eu já vou no segundo dote de baixo. Já vou no segundo dote de baixo. Porque eu sei que vai bater ali, ó. Porque eu fiz uma tabela. Ok? Lembrando. Zoom. Tá fixo. 6 vezes. 50 metros. Atirei no segundo dote. Pum. Centro da lata. Peguei a mesma lata. Botei pra 65, 70 metros. Eu já sei pela minha tabela que terceiro dote, 65, 70 metros. Segundo dote de baixo. Se eu fazer o disparo aqui, ó. Pum. Centro da lata de novo. Ótimo. Luneta segundo plano focal. Ótimo. Agora que vem a cereja do bolo, cara. Agora que vem. Muda o impacto se eu tirar do 6 de zoom dela. Se eu tirar do 6, eu vou puxar lá pro 16 já da minha luneta. Puxei pro 16. A minha é 4 por 16 por 40. Vou puxar do 6 e vou pro 16 vezes. Botei 16 vezes de zoom. Vou de novo. Vou de novo. Certo? Vou de novo. 30 metros. 16 vezes de zoom. Faço o disparo. Pum. Vai dar no centro da lata. Centro da lata. Ótimo. Agora que complica. Agora que vai complicar. Agora que eu vou derrubar. Ali. Que é uma coisa que eu não sei se os caras não falam. Alguns falam, mas não dá pra entender. Aqui você vai entender. Peguei a mesma lata. O mesmo alvo. Botei pra 50 metros. 50 metros. Com o zoom 6. Com o zoom 6. Eu sei. Eu sei. Com o zoom 6. Eu sei. Que é o dote. Segundo o dote de baixo. Vai bater. No centro da lata. A 50 metros. Só que eu mudei o zoom agora. Eu mudei. Eu botei pra 16. Vou fazer o disparo. Ah, não, não. Dá aqui, ó. Dá aqui, ó. Mas eu mudei só o zoom. Vou fazer o disparo. Eu vou acertar ou não? Sim ou não? Não. Eu vou errar. Já era. Já era, família. Mexeu no zoom. Mexeu no zoom. Da sua luneta. Ah, você regulou ela. Com o zoom determinado. E você mexeu ela. Mexeu, mexeu no zoom. E você for atirar uma distância maior, maior, do que você regulou ela naquele zoom, já era. Ah, Márcio, mas eu não entendi. Resumindo. O centro do retículo não altera. Ele não altera. Não importa. Pode botar zoom, tirar zoom. O centro do retículo não altera. O que altera, faz mudar o impacto do chumbo. É os dote. É o dote. Ok? É o dote. Gente, se você compensa, se você for compensar, se você trabalha como eu trabalho, com a minha luneta, que é segundo plano focal, e eu uso os dote para fazer compensação, para mim dar certo, por quê? Porque eu não mexo no zoom. Eu não mexo. Eu regulei ela, seis. Tá prontinho, já sei tudo. Eu vou caçar, vou para o mato, vou fazer mais coisas. Eu não mexo. Eu não mexo. E eu uso os dote para mim compensar. Agora, se eu mexer, gente, no zoom, tá? Os dote aqui, onde eu faço a compensação, já era. Ele sai fora. Eu vou errar o disparo. Curto e grosso. Já era. Os dote alteram. Ele mexe. Você vai errar. O centro do retículo, não. Ah, Marcio, como assim? Mas eu não consegui entender, cara. Agora para você entender. Agora para você entender. Beleza? Já sabemos que luneta segundo plano focal, o que altera é os dote. A compensação. Se você for compensar pelo dote e você alterou o zoom, no qual você regulou no 6 e puxou para o 10 e vai fazer o mesmo disparo usando os dote, já era. Perdeu o ponto de impacto. Você vai errar. Vixe, então não vale a pena eu pegar uma luneta segundo plano focal? Ah, então é por isso que eu erro. Qual que é a solução? A solução é simples. Peguei a minha luneta. Por que eu não faço isso na minha luneta? Porque a minha luneta é uma genérica, gente. É genérica. Ela é falsificada mesmo. Se ela fosse original, original e fosse boa, aí que entra o detalhe. Aí que entra o detalhe. Para você fazer isso, agora que eu vou falar, tem que ser uma luneta boa. Original tem que ser boa. Tem que ser boa, cara. Infelizmente, tem que ser uma luneta boa. Boa. Que você vai trabalhar o sistema de clicagem, compensação por clicagem. Por isso que eu não uso clicagem na minha luneta, porque ela é genérica, cara. Eu sei porque se ela está, vejam bem, na clicagem ali, ela está para 30 metros e eu for alterar para botar para 50, posso até acertar. Porque eu fiz o treinamento, posso até acertar. Mas depois se eu for voltar a clicagem para 30, não sei se vai voltar e não volta. Porque eu já fiz o teste. Ela não volta. Já era. Então por isso que eu digo que preciso de uma luneta boa. Olha o detalhe. Luneta segundo plano focal tem que ser original, gente. Tem que ser boa para trabalhar com o sistema de clicagem. Sistema de clicagem é o mesmo esquema. Mesmo esquema aqui, ó. 30 metros. Você regulou 30 metros. Está zerada. Ok. Zoom 6. Fez o disparo. Bum. Pegou. Agora você vai partir com esse mesmo alvo para 50 metros. 50 metros. Bota o alvo a 50 metros. Você vai testando. Vai na clicagem. Tec, 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 tec. Quando chegou ali, ó, na clicagem, ó, está batendo no centro. Pum. Você vai ali e marca. Ou você marca em cima na torre. Ou você marca em cima ali na torre. Pega uma fita. Você escreve com caneta ou você cola. Tem umas coisinhas que tem às distâncias. Você vai marcando. Vai para 70 metros. 70 metros. Ó, vamos para 70 metros. Bota lá. Fez o disparo. Bateu baixo. Vai na clicagem. Tec, 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 tec. Chegou nos 70 metros. Você vem com a caneta. Marca ali, tá? Na torre onde é que você botou a fita. Ou os coisinhas. É aqui. Beleza? Cereja do bolo. Aí, se você precisar fazer um disparo mais longe, gente. Digamos, você está atirando a 30 metros. E você está com zoom 6. Aí tem algo lá 70 metros. Você vai puxar do 6 para o 16. Pode mexer tranquilo. Mexe tranquilo. Pode mexer no zoom tranquilo. E você vai na clicagem. O alvo está a 70 metros. Vai na clicagem. Tec, 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 tec. Botou o centro do retículo lá, ó. Na sua marcação, 70 metros. Pode fazer o disparo com qualquer zoom que você vai acertar. Na clicagem, não altera. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você está usando o centro do retículo e não os dots. Beleza? Ou seja, o neta segundo plano focal altera o impacto do chumbo se você mexer no zoom. Sim, sim. Desde que você use os dots para fazer compensação. Se você não usar os dots para fazer compensação e sim o sistema de clicagem, é nóis na fita. É nóis na fita. Vai botar para o chão mesmo. Conseguiram entender? Legal, bacana, né? E aí? Eu estou errado? Se eu estou errado nisso que eu falei aqui, escreve aí. Escreve aí. Eu quero que escreva, cara. Se eu estiver errado nisso que eu falei agora. Agora que vem a cereja. Mais uma cereja do bolo. Aqueles que já saíram, foram embora. Ah, não. Tá, beleza. Eu sou bom. Já saíram fora. Eu vou responder. Luneta primeiro plano focal. E aí? É boa? Olha. A primeiro plano focal. Você fez a sua regulagem. 30 metros. 30 metros aqui, ó. Pum. Depois você sabe que ali embaixo bate até 60. Ok? Tá regulada. 70. Tá reguladinha. Você pode mexer. Tantas vezes você quiser. No zoom. Pode mexer. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Porque vai. Ela vai manter. Essa é a vantagem da luneta primeiro plano focal. A FFP. Essa é a vantagem. É essa a vantagem. Se você quer fazer o sistema de clique também. Ótimo. Vai dar certo. Tá? Mas a cereja realmente do bolo. Das lunetas FFP. Porque você fez uma tabela uma vez ali. Certo? Se você vai usar o mesmo chumbo. É claro. Se você fez uma tabela até dos 10 metros. Até 100 metros. Você pode mexer quantas vezes você quiser no zoom. Não vai alterar nada. Não vai alterar nada. É essa a vantagem da luneta FFP. Primeiro plano focal. E agora eu vou responder. Aí, Marcio. Mas tu pegaria uma... Qual que tu pegaria? Como vocês sabem, né? Eu sou meio arigó. Eu não tenho grana, cara. Olha o que eu vou colocar aqui, ó. Na balança. Tem aqui uma luneta. 600 reais. 6,24 por 50. Ela custa 600 reais. Ela é segundo plano focal. É original. 600 reais. No lado dela, tem uma top das galáxias ali. 2 mil, cara. É 2 mil. Primeiro plano focal. Aí eu olho. 600 para 2 mil. Aí eu fico olhando. Fico olhando. Meu Deus. Vale a pena você pegar uma luneta segundo plano? E tem que fazer todo esse trabalho? Que eu falei aqui? Hum? Tem solução? A luneta segundo plano focal? Tem solução? Tem. Mas você tem que fazer a compensação por clicagem. Aí você pode mexer quantas vezes você quiser no zoom. Não importa. Mas tem que ser na clicagem. E agora? A primeiro plano focal. A FFP. É 1.400 a mais. 1.400 a mais. Mas eu posso usar a clicagem. Eu posso usar a compensação pelos DOT. Eu posso... Entendeu? A qualidade também. Qual que você pegaria? Qual que eu pegaria? Realmente? Vou ser bem sincero. Se eu tivesse, cara. Se eu tivesse sobrando. Sabe? Que tipo não ter dó. Aquela coisa assim. Meu Deus. 2 mil. Cara. 2 mil numa... Né? Mas tem aquele site lá. Tem isso. Tem aquele site lá também. Né? Aí que vem a pergunta, família. Né? Quer insistir numa segunda? É... Numa luneta de segundo plano focal? Você insiste. Mas pega uma original. Cara. Tem que ser original. Porque você vai precisar fazer clicagem nela. Se você quer fazer isso. Disparos em longa distância. Fazer um monte. É... Fazer vários disparos em várias distâncias. Ok? Em várias distâncias. Agora se você tira fixo. Se você tira fixo aí. Em serva. Em alguma coisa. 1.4 para o 32. Já era. Dá conta. Dá conta. Pronto. Acabou. Eu, família. Se eu tivesse, né? Sobrando. Menos problema. Né? Não vai ter tanta coisa. Só faça uma vez aquela tabela ali. E pronto. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Né? Agora. A segundo plano focal. No caso tem aquele problema baixo. Será que ela é original? Será que tem uma qualidade? Tem. As originais são boas, cara. E eu posso dizer para vocês o seguinte. Tem luneta aí de segundo plano focal. Que eu acho top, cara. Entendeu? É dar pedrada em cima dessas FFP. Dá pedrada, entendeu? Dá uma surra nessas lunetas aí de primeiro plano focal. Entendeu? São top. São top. Mas tem aquele trabalho. Ela tem que ser muito boa para você ficar com um sistema de clicagem. Entenderam? É isso. Conseguiram entender? Você veio até aqui e vai deixar a opinião? Contra fatos. Não existem argumentos. Espero ter ajudado aí vocês. Um grande abraço. Fico com Deus. E até a próxima. Valeu, família. Valeu, valeu, valeu.